Bom dia, famílias! Tudo bem com vocês? A nossa brincadeira hoje é muito legal. A professora desenhou a mão direita e a mão esquerda em um papelão, tá? Olha só como ficou linda a nossa mão, tá? Vocês podem falar aqui a mão, os dedos e as unhas. Olha só! A professora desenhou a mão e colou com cola quente, unhas e as crianças vão adorar, tá? Aqui também nós temos alguns esmaltes de cores diferentes. O que as crianças vão fazer? Elas vão escolher a cor do esmalte, tá? E vão pintar as unhas. Vamos lá? Olha que legal! Muito bem! Dessa forma, nós trabalhamos a coordenação motora fina da criança, nós trabalhamos a imaginação, trabalhamos a percepção visual, tá? As cores. E o mais importante também é que vocês podem estar removendo esse esmalte com acetona e algodão e as crianças podem continuar pintando de outras cores. Olha que legal! Que linda essa unha! Agora a brincadeira é com vocês, tá? A professora pintou uma mão, vocês pintam a outra mão. E boa brincadeira! Tchau! 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 Tchau.